A palavra parasita vem do latim parasitos, que tem sua origem ainda mais antiga do grego, significando comedor. Basicamente, parasita é um organismo que se aloca em um outro animal, conhecido nessa relação como hospedeiro. Os parasitas comumente podem ser classificados como endoparasitas e ectoparasitas. A diferença entre eles é que, enquanto o ectoparasita se aloja na superfície do hospedeiro, os endoparasitas estão escondidos dentro do corpo. Os ectoparasitas são os mais facilmente diagnosticados, justamente porque eles atuam na pele das pessoas, como é o caso do piolho e da pulga. E por isso que a observação é suficiente para identificá-los. No caso dos endoparasitas, a história fica um pouco mais complicada. Via de regra, o diagnóstico dos endoparasitas demora bem mais para ocorrer. Isso se dá pelo fato de que o hospedeiro somente se dá conta do ataque dos endoparasitas depois que os danos em seu corpo já foram instaurados, como é o caso dos vermes, como a tênia, e protozoários, como causador da esquistossomose. Enquanto o parasita desfruta de um ambiente confortável, com segurança e alimento, a pessoa hospedeira se debilita progressivamente. As infecções parasitárias podem resultar em qualquer coisa. Desde um pequeno desconforto, como os causados pelos piolhos, a doenças muito mais complicadas, podendo chegar até a morte se não diagnosticada e tratada. Então, aqui estão os 10 primeiros sintomas comumente observados em pessoas com parasitismo. Mas antes de adentrar ao tema, gostaria de informar que tem um tempo que já posto vídeos aqui. Dá trabalho, mas faço por prazer. E se você puder nos presentear com seu like e inscrição, você não tem noção do quanto vai nos ajudar a produzir mais vídeos como este. Fique conosco até o final, pois o último sintoma que irei mostrar poderá te surpreender. Um dos primeiros sinais de que você pode ter um parasita é a dor de estômago, especialmente se esse bicho está fazendo um banquete em seus intestinos. Alguns parasitas vivem em alimentos como a carne e entram no corpo através do estômago, quando você consome alimentos que não são preparados adequadamente. Os parasitas também podem se espalhar pelo ar, de pessoa para pessoa ou por meio da água. Uma vez dentro do corpo, os parasitas se reproduzirão, resultando em aumento da dor no estômago. Os parasitas liberam subprodutos que podem se acumular no trato gastrointestinal. Isso pode resultar em inflamação abdominal, gases e indigestão. Alguns desses parasitas realmente bloqueiam a passagem de alimentos, que podem ter seu próprio conjunto de sintomas como dor aguda, inchaço abdominal, vômitos e constipação. Um dos sintomas comuns de infecções parasitárias é a dor muscular, que pode acontecer quando os parasitas se movem para os músculos e tecidos moles do corpo. Em uma infecção parasitária conhecida como triquinose, que resulta da ingestão de carne mal cozida, a dor pode até afetar as articulações. Isso pode ser acompanhado por inflamação e rigidez muscular. É difícil saber se a dor muscular é o resultado de um parasita, uma vez que a dor no músculo pode ter muitas causas, mas a presença de outros sintomas pode ajudar a diagnosticar se o problema está sendo causado por um parasita. Sentir-se constantemente cansado também pode ser um sintoma de uma infecção parasitária. Os parasitas devoram nutrientes e minerais que o corpo necessita para sobreviver e gerar energia. Além disso, alguns parasitas podem prejudicar a capacidade do corpo de absorver nutrientes, afetando a saúde geral. Mesmo com nutrição adequada e sono adequado, os parasitas podem fazer você se sentir fraco e cansado. A perda de peso rápida e inexplicável pode ser outro sintoma de um parasita. Não é somente os parasitas que roubam seus nutrientes. Existem outros fatores, mas é bem verdade que seu corpo irá precisar usar calorias extras para combater uma infecção parasitária. E isso pode resultar em perda de peso. Se acompanhada por uma mudança no apetite ou outros sintomas, a perda de peso pode ser uma indicação de parasitas. Os parasitas também podem causar danos mentais. Eles também podem afetar negativamente a estabilidade e a felicidade, o que causa mudanças de humor, irritabilidade e ansiedade. Saber que você tem uma infecção parasitária pode piorar ainda mais o seu quadro de ansiedade. Por isso, entenda que as infecções geradas por parasitas, se diagnosticadas a tempo, são tratáveis facilmente. A maioria das pessoas que range os dentes à noite nem sabe disso. Estudos sugerem que bruxismo pode prevalecer mais em situações de parasitas intestinais. Quando os parasitas entram no sistema digestivo, liberam metabolitos que têm um impacto tóxico no corpo, causando infecções. Essas infecções podem acontecer simultaneamente com outros sintomas como déficits de nutrientes, alergias e sensibilidades alimentares. Infecções de parasitas parecem ser mais comuns do que pensamos, devido ao fato de que os parasitas que causam bruxismo estão em quase todos os lugares. Água, terra e mãos são fontes diárias destes parasitas. Se não for tratado, o bruxismo pode resultar em danos aos seus dentes brancos perolados. Os parasitas roubam de seu organismo uma boa quantidade de ferro, o que por sua vez pode levar à anemia. A anemia resulta de baixos níveis de hemoglobina, uma proteína do sangue que transporta oxigênio por todo o corpo. Os parasitas roubam ferro de alimentos como carne e peixe, deixando o corpo carente desse mineral, que é indispensável para seu correto funcionamento. Os parasitas podem fazer com que a pele fique vermelha e irritada. Inflamação e erupção cutânea podem se desenvolver em uma área onde um parasita se estabeleceu. Isso não apenas irrita a pele, mas algumas pessoas podem experimentar uma reação alérgica ao parasita. Essas irritações na pele podem ser o resultado da tentativa do sistema imunológico de combater o parasita, ou o resultado das toxinas e produtos residuais sendo liberados localmente na pele. Muitas vezes, se este for o primeiro sintoma detectado, as infecções parasitárias podem ser diagnosticadas erroneamente como a reação a uma comida estragada. Para muita gente, esse sintoma vai causar um certo impacto. Um sintoma comum associado aos parasitas é a coceira no ânus, que é desconfortável e geralmente não resolve a menos que seja tratado. Este sintoma pode ser embaraçoso. Também pode perturbar o sono. Isso ocorre porque os parasitas são mais ativos e põe seus ovos à noite, sendo a coceira geralmente pior naquele período. O ato de coçar pode danificar a pele, aumentando ainda mais a chance de infecção. A ideia de sermos hospedeiro de um parasita pode ser muito desagradável, mas milhões de pessoas no mundo têm esses bichos no corpo. A gravidade da infecção parasitária depende de coisas como o tipo de parasita, sua idade, sistema imunológico, saúde geral e a rapidez com que é diagnosticado. O diagnóstico pode ser desafiador, porque muitos dos sintomas associados aos parasitas podem ser atribuídos a muitas outras causas, podendo ser até assintomático. No entanto, uma vez confirmado o diagnóstico, as infecções parasitárias geralmente respondem bem ao tratamento. Espero que as informações que você viu neste vídeo possam contribuir na sua saúde e estilo de vida. Tenha em mente que não somos médicos e este vídeo não deve ser considerado como conselho médico. Este vídeo é apenas para fins informativos, mas se ele foi útil e você tirou algo de positivo para a sua vida, já valeu a pena tê-lo feito. Se você achou este vídeo útil, clica no like e se inscreva nos botões aqui abaixo e compartilhe também com seus amigos, para que possamos continuar a produzir mais vídeos para você. E não deixe também de ver outros vídeos no nosso canal, clicando no link que deixei aqui na descrição deste vídeo. E muito obrigado por assistir!